Boa noite, pessoal. Olha, eu comprei três orquídeas que vêm nesses potinhos aqui, branco. Agora, eu tirei do potinho branco e tô passando por um cachipô, né? Por um recepciente melhor, mais bonito, que é de vidro, de espelho espelhado. E aí, você simplesmente tira elas de lá, dá uma apertadinha no vaso, que ela é de silicone, ó. Né? O vasinho que vem dentro e vai ajeitando ela. Então, eu vou começar a ajeitar, botar elas bem bonitas e volto. Aí, eu vou mostrar como que vai ficar. Você compra uma a uma, né? Elas vêm uma em cada vasinho, aí você transplanta elas pra cá, no potinho e tudo. E aí, eu vou começar a dar meu jeito. Aí, eu volto pra vocês. Não dá pra filmar tudo, porque eu não tenho ninguém pra segurar o celular. Gente, olha o que eu fiz. Eu comprei várias suculentas. E cobri elas todinhas. Olha que lindo. Vocês vão ver a hora que eu botar ela lá no lugar dela. Aí, o que que você faz? Você põe três pedrinhas de gelo por semana. É o suficiente pra orquídea ficar linda, maravilhosa. Dura bastante. E quando as flores caírem, você pode replantá-las numa árvore. Ou voltar pros potinhos. Olha que show que fica. Fica lindo? Um beijo no coração de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo. Eu vou botar ela num lugar maravilhoso e vou filmar pra vocês verem. Gente, olha que lindo. Olha. Tá vendo o final dele? Olha. Não ficou show? Lindo, né, gente? Olha. Ficou show? Maravilhoso. Beijos. Beijos.